Pessoal, a Polícia Científica, ela trabalha com exatas. Então, ou é ou não é. Não se trabalha com pistas, com possibilidades. Mas nós, que acompanhamos a investigação da Polícia Civil, podemos dizer. Por isso, vou trazer pra vocês agora o que a médica legista disse. Só que eu vou trazer do lado da investigação. São dois corpos encontrados no carro queimado em Unaí, Minas Gerais. Dois corpos de mulheres de idades diferentes. Uma mais velha, uma mais nova. Praticamente certeza, são os corpos da mãe do Tiago, esposa do Marco Antônio. E também da Gabriela, filha do Marco Antônio. Pelo depoimento do Horácio, as duas foram mortas. Amando do Marco Antônio, que queria ficar com o dinheiro de um imóvel que havia sido vendido. Coisa de 400 mil reais. E também queria ficar com a amante, com quem ele tem uma filha. Então, podem ser quase 100% os corpos do carro de Unaí. São esses. Da Renata e da Gabriela. E os corpos encontrados no carro em cristalina, quase 100% de certeza. Que são da Elisamar e das três crianças. Agora, um corpo masculino foi encontrado lá no cativeiro, onde as mulheres ficaram. Um corpo masculino pode ser tanto do Marcos Antônio, quanto do Tiago. E a polícia quer saber onde estão esses dois e onde estão Cláudia e a filha dela. Porque é quase 100%, é quase certo que essas 10 pessoas foram mortas. Inclusive, o repórter Paulo Vítor, o Tatuzinho, esteve lá no local onde funcionava o cativeiro. Acabou de sair de lá e ele gravou um vídeo e mandou pra gente aqui agora com a atualização. Põe o Tatuzinho na tela, por favor. Olha só, a gente continua nesse trabalho de investigação, acompanhando o trabalho da Polícia Civil, dessas Forças de Segurança, PCDF, bombeiros. A gente está aí no local específico, veja só, duas viaturas dos cativeiros. E ali, a gente dá um giro, olha só. É a casa onde, segundo informações, funcionava o cativeiro, onde possivelmente duas vítimas foram mantidas em cárcere privado. A gente está acompanhando esse trabalho porque os bombeiros, com a ajuda de crentes rejadores, equipamentos de picaretas, machados, enxadões, estão fazendo esse trabalho porque os cães dos bombeiros são especializados em buscas humanas e também de ossadas e cadáveres. A gente está aí, olha lá, esse é o trabalho da polícia e a gente está acompanhando para vocês. Vem pra cá, vem pra cá, bombeiros lá no Distrito Federal nos chamam aqui no local do cativeiro, estão no local neste momento e a gente vai saber o que aconteceu, o que está acontecendo, a informação mais atualizada agora aqui na tela do Cidade Alerta. Tenente Marcelo Abreu, boa noite, traga tudo pra gente, qual é a situação de momento, o que aconteceu nesse fim de tarde e toda a atualização. Perfeito, boa tarde a todos. No início da tarde, o Corpo Bombeiros foi acionado para apoiar a Polícia Civil do Distrito Federal para a localização de possíveis outras vítimas dessa chacina que está acontecendo aqui na cidade. O Corpo, após uma reunião entre esses dois órgãos, decidiu-se que as buscas iniciariam no Vale do Sol, na região de Planaltina do Distrito Federal. Iniciamos de pronto o deslocamento para essa localidade, empregando em primeiro momento cinco militares, uma viatura com dois tanques de buscas. Após o descanso ambiental no local, eles conseguiram identificar um possível local onde, a maioria, alguma coisa, que é normal, alguma coisa que poderia ser o corpo enterrado ou mais forte. De pronto, nós solicitamos recursos adicionais para o nosso grupamento de busca e salvamento, que detém esse material. dobramos essa equipe para dez militares com três viaturas e iniciamos as escavações, logrando isso na localização de um corpo, supostamente um indivíduo masculino ou adulto. Essas informações mais específicas darão a cargo do órgão de estar passando as informações. Marcelo Abreu, pelo que chega de informação, essa área onde era o cativeiro é uma área que tem próximo, uma área de obras. Vocês fizeram aí uma barredura, eu tenho certeza, com a utilização de cães. Existe a possibilidade de, nesse local ou aí na proximidade, ainda haver mais corpos? Existe ou não? Nesse exato momento, o Corpo de Bombeiros do Distrito Federal, juntamente com a Polícia Civil do Distrito Federal, o Instituto Criminalista, o Instituto Médico Legal, estão retirando esse corpo. Esse corpo está em uma profundidade de cerca de 80, 60 a 80 centímetros. Após a retirada desse corpo, em um outro momento, aqui mesmo, vai ser feita uma nova barredura, nesse buraco, nesse poço, para descartar qualquer possibilidade que possa haver ainda um outro corpo nesse local. Parabéns pelo trabalho aí de vocês, toda a corporação no Distrito Federal. E qualquer novidade, pode chamar a gente aqui, que o espaço está aberto. Boa noite. É, pessoal, agora a gente vai acompanhar. Eu já vou direto, o Manoel de Oliveira está me chamando. Já vou para outro ponto, lá do Distrito Federal. O Manoel está lá na delegacia, no DF, traz também novidades. Boa noite, Manoel. Oi, Branquinho. Boa noite para você. Boa noite a todos que nos acompanham aqui no Cidade Alerta Goiás. Olha só, Branquinho, uma informação que pode mudar toda essa história. Agora há pouco, conversei com exclusividade com o doutor Ricardo Viana, o delegado responsável por todo esse caso, todo esse mistério. E aos poucos, Branquinho, o quebra-cabeça vai sendo montado pela polícia. A novidade, até agora, que o delegado nos repassou aqui com exclusividade, é de que o sétimo corpo foi encontrado no cativeiro, localizado em Planaltina, aqui mesmo no Distrito Federal. Esse corpo é realmente de um homem. Sendo assim, esse corpo pode ser do Marcos ou do Tiago, o marido da Elisa Mar. Lembrando que o delegado, segundo as informações que estão chegando a todo momento lá do cativeiro, a linha de investigação da polícia pode mudar depois da coletiva de ontem. Com o depoimento do Horácio, a polícia estava acreditando que realmente o Marcos e o Tiago estavam envolvidos em toda essa atrocidade. Mas, com esse sétimo corpo achado, e se for confirmado que esse corpo é do Marcos ou do Tiago, eles também são vítimas do Gideon e do Horácio com a ajuda do Fabrício, o terceiro preso ainda na noite de ontem. Então, muda toda a história. Mas é claro que a polícia ainda não descarta o depoimento do Horácio, onde o Horácio diz que o Marcos e o Tiago participaram então da morte da Elisamar, dos três filhos, e também da Renata e da Gabriela, que são filhas do... A Renata, esposa do Marcos, e a Gabriela, filha dele. Então, assim, tudo mudou a partir de agora, Branquinho, porque se esse corpo realmente for identificado como o corpo do Marcos ou do Tiago, eles são vítimas desses dois, e também com a ajuda do Fabrício, que está preso. Branquinho? Muito obrigado, Manuel de Oliveira, com todas as informações. Qualquer coisa, pode chamar a gente aqui que a gente faz o link direto com o Brasília. Eu quero pedir, por favor, de novo a tela, o organograma, de novo o organograma na tela. Então, olha só, pessoal, olha só o que pode ter acontecido. Olha só o que pode ter acontecido. O Marcos e o Tiago encomendaram um suposto sequestro. Talvez queriam eliminar a Elisamar, mas a Elisamar chega com os três filhos. A coisa começa a fugir do controle deles. O Horácio sabia que tinha muito dinheiro na parada. Tinha mais de 100 mil com a Elisamar, tinha mais de 400 mil da venda de um imóvel. Meio milhão. Decidiram o quê? Ficar com esse dinheiro. E aí começa a onda de crise. Provavelmente Marcos e Tiago não aceitaram o que seria feito. Claro, o Horácio tenta jogar nas costas dele. Por quê? Tira algumas qualificadoras na hora do cumprimento da pena que ele já sabe que é certa, que é bandido velho. Ele tenta jogar para quem ele sabidamente, com certeza, ele matou. Então, vocês veem aí na tela o que pode ter acontecido. Marcos ter sido morto, Tiago ter sido morto e também a Cláudia e a filha dela. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês mais pedaços desse verdadeiro quebra-cabeças que parece que vai ganhando as últimas peças.